Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer este brinco, aí nós vamos precisar de agulha, tesoura, ganchinho anzol para brinco, uma bolinha, que é opcional, se você não quiser ou não tiver, não precisa colocar, eu vou usar este fio, é o Passione, e agulha de um milímetro e meio. Para começar, nós vamos dar 15 voltas em um dedo com o fio. 14, 15, agora a gente vai tirar, segura bem, põe a agulha assim por dentro de todos eles, puxa uma laçada, faz um ponto, e agora nós vamos cobrir todos esses fios com pontos baixos. E aí vai fazendo um bem pertinho do outro. E a gente vai seguir fazendo até completar a volta toda. E aí chegando aqui no final. Cobriu toda a volta, insere a agulha no primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, laçamos o fio e agora nós vamos fazer pontos altos. Laço o fio, passa por dentro, puxa a laçada. E faz o ponto. E vamos fazendo por toda a volta. Faz um bem pertinho do outro. E aí E aí E aí E aí E aí E segue fazendo até completar a volta toda. Concluindo aqui a segunda volta. Dizendo a agulha no primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. Três correntinhas. E no mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo. Novamente, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. E a gente vai seguir fazendo assim até completar 18 pontos altos. Sempre fazendo dois em cada ponto de base. Aí aqui completou os 18 pontos altos. Nós vamos virar. E aqui no primeiro espacinho já, nós vamos fazer um ponto baixo. Seguimos fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Eu já estou concluindo os meus pontos baixos. Aqui no último, nós fazemos na terceira correntinha. Viramos. No primeiro espacinho, um ponto baixo. Uma correntinha, vem no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, vem no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. e seguimos fazendo até completar aqui a carreira já estou concluindo, uma correntinha e um ponto baixo e aqui a gente corta o fio a ponta a gente passa por uma agulha e esconde embaixo de alguns pontinhos aqui atrás e aqui a gente já pode cortar aí agora se você não for colocar a bolinha é só colocar o ganchinho anzol mas se você for colocar passa um pedaço da linha pela agulha passa a agulha aqui entre os pontos deixa um pedacinho aqui atrás passa pela bolinha e coloca a agulha aqui na mesma direção e aí volta com a agulha passa novamente pela bolinha e joga esse fio aqui pra trás puxa bem pra ficar bem firme aí aqui pode dar um nozinho e esconder os fios aqui embaixo aqui já pode cortar e essa ponta a gente passa pela agulha e esconde ele embaixo dos pontos aqui também escondeu os fios agora é só colocar o anzol eu abri aqui a base do meu anzol agora eu vou passar aqui pelo brinco e concluímos a nossa peça eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida pode perguntar pode deixar nos comentários se ainda não é inscrito no canal aproveita e já se inscreve deixa seu like muito obrigada e até o próximo e até o próximo e até o próximo